Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Seguinte né mano, toda vez que a gente vai fazer uma viagem para fazer alguma cobertura de algum evento ou para fazer algum rolê em família, a gente sempre tenta mostrar para vocês esse nosso rolê até para as pessoas que estão assistindo aqui poder... Até para as pessoas que estão assistindo aqui poder pegar sua carangatiga e também botar na estrada e fazer, curtir o rolê em família e não só isso, poder viver um pouquinho da sua lifestyle. E hoje dia 21, na verdade dia 20 nós estamos aqui no posto, geralmente a gente sempre espera a galera para dar um rolê de Fusca ou de Kombi, a gente acabou de abastecer, a Kombi Negona está aqui no fundo como vocês podem ver e a gente está indo rumo ao Ivox em Uberlândia. Então o que acontece? O evento vai começar a partir de sexta-feira dia 21, 22 e 23, que vai ser um feriado prolongado, como todo mundo sabe. Esse evento já é a segunda edição, aconteceu o ano passado, nós estivemos também presentes na primeira edição e aí agora nós iremos cobrir novamente esse rolê que é animar, um evento totalmente voltado para a cultura hercúleide, vai ter arrancada, encontro, campo, enfim. Todo mundo que já viu aqui no nosso canal o vídeo já sabe e lá no nosso Instagram a gente divulgou bastante. E hoje o que nós vamos fazer? Até para a gente ir mais tranquilo. Nós estamos saindo daqui agora, é a quinta-feira, nós estamos indo rumo a Ribeirão Preto, vamos lá no Rodrigão da Rádio Vox, vamos dormir no Rodrigão da Rádio Vox e aí amanhã, sexta-feira de manhã, eu acho que umas 8, 9 horas da manhã, a gente vai encontrar mais uma galera lá, eu e o Rodrigão vamos encontrar mais uma galera ali, provavelmente devemos encontrar a galera do Metropolitos, não sabemos ainda e a gente vai sexta-feira rumo a Uberlândia, fechou? Então, ó, com Bienegona, está aqui, fiz a revisão com o Fernando Defmax, queria agradecer ao Fernando Defmax novamente pela moral, pelo profissionalismo, que sempre faz aí as revisões e os trampos para a gente no nosso carango. Não tinha muito o que fazer, trocamos o óleo e só fizemos uma limpeza nos filtros, limpamos o pré-filtro, que é um filtro de lavável, e trocamos o filtro que depois da saída da bomba e trocamos o óleo, enfim, fizemos só uma revisão básica, porque graças a Deus a gente sempre anda fazendo as revisões para a gente pegar umas viagens tranquilas. Tá bom? Então é isso, continue acompanhando aí, que agora nós vamos pegar a estrada rumo a Ribeirão Preto, vamos encontrar o Rodrigão, vamos ficar um pouco por lá e sexta-feira partiu Uberlândia, certo? Tamo junto, continue acompanhando, vamos que vamos, bora! Tchau, tchau! Fala rapaziada, bom, tivemos depois aí da nossa saída de São Paulo para cá, tivemos a nossa primeira parada para abastecer, ah, Marcão, mas já, tamo em Limeira, passamos um pouquinho de Limeira, e eu costumo, toda vez que eu viajo, não deixo secar o tanque, eu sempre chego no meio tanque a bala completo, meio tanque completo, independente, vai ser porque tenho medo dos postos ser muito longe, e a gente ficar na mão com gasolina, então, tinha meio tanque, depois de Limeira, tá faltando 180 e 190 km para a casa do Rodrigão, e até o momento, tudo certinho, tudo conformes, vamos fazer aquela aberturinha de tampa, para deixar dar aquela refrescada, né, o motor enquanto a gente vai almoçar, inclusive, aqui tem um lugar que a gente vai aproveitar e vai parar para almoçar, uma coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, todo mundo sabe que a gente injetou a Kombi, né, a gente fez a injeção eletrônica, e eu queria mostrar uma parada para vocês, ó, a injeção está aqui, eu queria mostrar a média de caloria que veio o motor, eu vou explicar para vocês, nós demos um pico de 111 graus, porque teve uma hora que eu vim apertando mesmo, então, esse carro não tem radiador de óleo, não tem, está tudo meio original, só tem o radiador deslocado na capela, né, e agora ela está em 105 graus, mas ela estava mantendo, ela vem mantendo 100, 105, 100, 105 cai, e aí toda vez que você para e desliga, a tendência da temperatura aumentar, então, ela estava vindo em média aí disso aí, de 100, 103, 105, 100, 103, 105, então, estamos em 105 graus, lembrando que depois que passa de Campinas, rumo a Ribeirão, é quente, quente para caramba, né, e lá no Ivox vai ser pior, mas é isso, estamos na primeira parada, já completamos o tanque, vamos almoçar, vamos rumo a Ribeirão encontrar Rodrigão, fechou? Acompanha aí, a viagem está indo muito bem, graças a Deus. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Acabamos de sair do almoço aqui, pegamos estrada, né, como falei para vocês, paramos, vamos saindo em Meira, e agora, vamos dar sequência na viagem, mas eu queria falar uma coisa importante, né, que pelo menos eu acho que é importante, a gente sempre fica tentando fazer algo nos carros, principalmente nos carros antigos, para a gente fazer as viagens tranquilas, né, no nosso caso aqui, a primeira coisa que a gente fez quando a gente comprou esse carro, foi legalizar o carro, que ele era rebaixado, não era legalizado, legalizamos lá com a galera da Saive, e eu me lembro muito bem que o ano passado, quando a gente estava indo para o Ivox, a gente foi parado, eu e o Léo, assim que nós saímos do pedágio, era noite, a gente foi parado, se não tivesse legalizado, eu poderia ter estragado o nosso rolê, então, graças a Deus, estamos legalizados, ó, Ribeirão Preto, 160 na placa ali, está perto, e a segunda coisa também é que a gente também acabou fazendo um seguro com a assistência 24 horas da galera da COSEP, então, é sempre bom a gente viajar, ter essa assistência, porque se Deus me livre e guarde, a gente sempre torce que a viagem vai bem, e volte bem, mas se acontecer alguma coisa, pelo menos a gente tem o respaldo do assistência 24 horas, com guincho, enfim, então, isso é bom também, é uma coisa que a gente aconselha bastante, para quem tem carro antigo, e gosta de fazer as viagens tranquilas com mais gente, fechou? Então, acabamos de sair do almoço, como eu falei para vocês, estamos dando continuidade, falta só 160 para Ribeirão, vamos que vamos, vamos chegar, segura aí, Rodrigão, bota água no feijão, feijão não, bota água no café, porque acabei de almoçar, bora! e aí, Se inscreva no canal Se inscreva no canal Chegamos Não, pera aí nada Chegamos em Ribeirão 280 e algumas coisas de KM Eu sei onde eu tô, tô em Ribeirão Se aqui os caras roubam Quero nem saber Chegamos Eu não posso ficar com o celular moscando aqui não É tipo o centro de São Paulo Aqui é embaçado Chegamos, Rodrigão E aí? Tudo bem, mano, graças a Deus Bem também? Bem Então bora lá Então vamos entrar Seguinte Primeira etapa do nosso vídeo Vai morrer aqui agora em Ribeirão Preto Vamos conhecer o Gusto Vamos Na oficina do Gusto Onde o Rodrigão Mexe nas carangas E a partir de amanhã A gente vai pegar Novamente Rumo A Uberlândia Agora vai ser de verdade Rodrigão tá lá Tá emparedado Tá na grade Aqui os carrinhos que o Gusto deve estar mexendo Negona Viu bem, graças a Deus E a comida do Rodrigão Fechou? Então é isso Primeira etapa concluída com sucesso Aguenta aí Que amanhã nós vamos mostrar Mais coisas pra você Da nossa saída A Y-Volks Em Uberlândia Fechou? Continue acompanhando aí Fala, rapaziada Bom dia E aí? Que cês estou, né? Agora são 7h52 Cês viram ontem que a gente chegou Aqui em Uberlândia Uberlândia não, né? Estamos em Ribeirão Preto Uma Uberlândia E agora 7h50 Távamos esperando a galera do Rio chegar Olha os bravos lá E aí, gato? Meu amigo MC Marco Montelho E aí? Bom dia Bom dia Dormiu bem? Preparado, hein? Preparado pra 150? Aí fica a foda Que o motor que o cara vai Pessoal Não, velho Não, mano Cê vai Cê tá de Itamar, velho Não pode nem reclamar Aí, olha só Olá Eu dei um café reforçado Lowbugs na área, olha lá Lowbugs na área Bom Eu quero saber se o time dele ganhou Só ele Qual o time? Ontem o Palmeiras terminou Eu sou Corinthians, velho Que Palmeiras, tá maluco? Aí, ó Rodrigão tá aqui Encontramos a galera Ele tava esperando chegar Agora vamos rumo a Uberlândia Vamos só Na verdade, tava esperando ele, né? Tô com quatro carros É, seria eles dois E eu, Rodrigão Olha o look do Rodrigo E aí, a cara, a gente Filma aqui o look do Rodrigo Olha o look do Rodrigo Olha o look do cara Tá frio, velho Olha o look Pô, e o pior que tá frio aqui, vai, mano Em Ribeirão hoje Tá fresquinho Eu te juro que o do ano passado Não tava tão frio assim Esse Tá frio aqui É diferente Não, não foi na mesma data? Não Quando foi o outro? Foi mais pra frente Foi em agosto Sério? É, em setembro Isso Pra mim, pra mim tinha sido na mesma época Foi uma época mais quente, não É Bom, e aí, partiu? Partiu Partiu Só era Tava esperando só os dois, Rodrigão? Só os dois, só Demorou Então é isso Bom, partiu Rio chegou Agora vamos ir embora E é isso, rapaziada Ó, seguinte Vamos pegar a estrada agora Temos mais quantos KM? Mais 250? 270 270 rumo a Uberlândia Como Uberaba Enfim, nós vamos de 100, 100 KM parando pra dar um descanso Eu acho, né? Vamos ver o ritmo dos caras do Rio ali Pode só Vamos ver o ritmo dos caras do Rio ali, ó A gente tem um radinho É Comunicador Tá Era interessante ficar com um de vocês E a gente ficar com o outro Não, ou pode ir um de vocês na frente O outro no meio, o outro atrás Aqui quem conhece a área são vocês Então é melhor vocês irem na frente de tal rio Então deixa um com o Rodrigão Que vai na frente que ele manja Ele é da área E aí ele vai na coordenada E vai falando com vocês Isso E o coordenando a parada Aí eu vou por último E aí fica um com o rádio na frente E o outro lá dentro Boa, é isso Então vambora Partiu Vamos pegar a estrada Porque agora a gente vai ter mais 250 Pra enfrentar Fechou? Bora São Paulo Ribeirão Rio de Janeiro Estamos indo rumo a Minas Gerais Agora que nós estamos chegando Verdade E aí Vamos pegar a estrada E aí Vamos pegar a estrada Vamos pegar a estrada E aí, primeira parada, os caras vão abastecer, vamos aproveitar também, vamos abastecer. Eu tô achando que a combinha tá um pouquinho gastona. Tem uma faixa de rotação ali que ela tá dando sonda de 79, 78, depois preciso levar no Fernando F. Maxx pra ele dar uma olhadinha. Mas a gente abasteceu em Ribeirão, já rodamos mais de 100, 100 e pouco e ainda tá entre meio tanque, entre meio tanque e cheio, né? Nós já vamos parar pra abastecer, a galera do Rio tá abastecendo. Tio Orley tá ali. Tá abastecendo, Tio Orley? Chegou com o que aí? Chegou com o que aí de combustível? Cheguei com um pouquinho mais de meio tanque, um pouquinho menos. Bom, econômico demais, hein, filho? Meu Deus, aí, Tio Orley colocou 24 litros, vai abastecer, vamos todos abastecer e seguir viagem. Até o momento, graças a Deus, tudo certo, tudo na paz. Vamos que vamos. Vamos seguir viagem. Abastecidos. Rio de Janeiro tá ali atrás, Tio Orley, lá na frente o Rio de Janeiro, o Rogério e o Rodrigão. Vamos dar sequência de viagem. Tamo perto, já deve tá faltando agora mais uns 100 km, 120 km, já rodamos uns 150 km. Vamos nessa. Vamos continuar a viagem aí, que graças a Deus, super bem. Agora é 9h43, tá dentro do prazo, a gente imagina chegar umas 11 horas lá. Tem algumas paradas, né, ir no banheiro, tomar café, algo do tipo. E é isso, bora. E é isso, bora. Bom, chegamos aqui agora, depois que a gente abastece, foi aí. Temos uma paradinha, porque é estragado, velho, né, Fio? É, né, mano? Tô velho. Paramos o pai no banheiro, e aí, olha aquela galera que a gente encontra, ó. Olha os bravos aí, ó, Zona Sul na área. Os querido da Sul. Os querido da Sul, e aí? Como é que você tá? Tiagão chegando. Tá chegando o Mainego aí, ó. Olha, Tiagão. Tá vindo com a gente, agora eu achei que ele tava parado. Aí, ó. E aí? Nossa, assim, ó, quando os caras saem, é a noite. E a gente se encontra, né? E sai do braço ainda, ó. É o Zona Sul, os caras tudo de Brasília, carro do irmãozinho, olha os bravos lá, olha os caras, ó. E aí? É nóis. Tudo bem? Tudo bom. E aí? Tudo beleza, graças a Deus. Tá vindo bem, né, Fio? Fala, Chicano, estamos vindo bem. Rio de Janeiro em peso, hein, também. Você entendeu aquela hora que eu conversei com você? Não, não entendi, o que que era? Cara, era o melhor ritmo que os carros têm, até o barulho do motor. E outro, hein, mano? Estamos ouvindo a temperatura, ó, estouro. O Hercules é bom. Bom, vambora. Aí, ó, os caras estão tudo aqui, vamos dar aquela urinadinha. E é isso, bora, Rodrigão? Bora. Vamos dar a desaguada, comprar umas paradinhas e vambora, né? Vai comer, velho. Vai comer? Vou comer também. O orleio tá ali. Ó, brabo. E é isso, rapaziada. Vamos lá, vamos ir no banheiro. Encontramos os caras, não sei se os caras vão esperar a gente, mas estamos chegando agora, agora vai faltar uns 100km. Tá pertinho. Tá pertinho. Até que, enfim, chegamos. Chegamos. Graças a Deus, sem perrengue, né, Rodrigão? Cara, nada, velho. E as Kombi veio que verem, hein? Estourou. Estou louco, mano. Bom, o Rodrigão até teve umas horas lá que ele veio com o pé embaixo que a gente teve dificuldade pra pegar. O louco. O que aconteceu com você? Não, velho, a dona minha já tá acostumada pra rodovia. Você só entra e ela vai embora sozinha. É, é. Bom, rapaziada, é o seguinte. Nosso vlogzão de vinda até Uberlândia se encerra aqui, né? Já estamos no... Entre aspas. É, não. O vlog. O vlog. O vlog de vinda, de... Viagem. De chegada, de chegada. De chegada. Então ele se encerra aqui. Então o próximo vídeo já vai fazer uma cobertura completa tanto no meu canal aqui do Marco Botelho tanto lá no Radio Vox. Inclusive vou deixar o link aqui embaixo e já siga porque vai ter cobertura minha e cobertura do Rodrigão aqui no iVox 2023, certo? Certo. Quer deixar algum recado pra galera? Claro. Pra quem não veio no evento esse é o segundo ano que tá acontecendo, tá? O primeiro ano foi muito legal e o segundo ano veio muito mais gente, né? Teve muito mais inscrições do que no ano passado. Então esse ano promete porque a pista já tem carro correndo lá já. Já tem nego acelerando, né? Já tem nego acelerando. A gente chegou aqui agora, ó. E detalhe. Agora são uma hora da tarde. Sexta. Dá sexta. Sexta-feira. Só que no ano passado nós viemos numa época que tava calorzaço, né, velho? E hoje o tempo tá... Mano, tá bom, né? Tá bom pra caramba. Vai dar pra acelerar pra caramba. Dá, dá pra brincar pra caramba. Tá bom. Tá bom. Bom trampo pra nós. Vamos nessa. Rádio Vox, sigam o Bravo. E aqui, ó, Wesley. Dá só uma palavra pra galera aqui. Fizemos um vlog de viagem. Eu, o Rodrigão e a galera do Rio de Janeiro que tá aqui, os bravos. Os caras andaram, mano. Os caras vieram de longe. Quem perdeu e quem não veio. Galera, eu te falo, quem perdeu ano passado, perdeu. Agora, esse ano, quem tiver perdendo, vai perder... De novo. De novo. E tá... Vamos, mano. Eu tava aqui... Vamos dizer que nem um oitavo de rolê. Já tá bem movimentado. A galera já chegou, esparramou. Agora vai começar a ocupar espaço. Tem muito carro pra arrancar. A gente comparar... Falando em grid de eventos de arrancada que pega todos os tipos de carro. Tá. É um grid legal. A gente tá ali com 52 carros já inscritos. Caramba, bastante, mano. Cara, a gente for rolar a carro aí, vai ficar... Até domingo da semana que vem. Vamos tentar. Então, quem não veio, tá perdendo. Dá tempo ainda que a gente estiver vendo aí o bloco, que a gente estiver próximo. Mas é pelos dias, como são três dias, quem tiver ao extremo do Brasil, quase dá tempo de chegar. É. Então, vem. Vem pro Ivox. E quem não veio, né? Quem não vai poder vir, se prepara pro ano que vem que vai ter novamente. Vai ter novamente. Se Deus quiser abençoar sempre que ele vem na frente, vai fazer pra gente proporcionar esse momento novo. Muito bom. Chegamos. Então, cara. Seguinte, rapaziada. Esse aqui é o vlog de vida. Agora, se prepara que o próximo vídeo a gente vai fazer tudo na íntegra. Vamos contar tudo que tá acontecendo no Ivox aqui pra vocês. E eu tenho certeza, mano, que se você perdeu, ano que vem já compra o ingresso porque vai ser animal. Fechou? Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Pra você que é inscrito, curta e compartilha. E pra você que não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha. E você vai poder ajudar o Marco Botelho a trazer muitos lugares legais como Arena Racing no Ivox aqui em Belém. Fechou? Tamo junto. Valeuzaço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.